Vamos lá amigos do canal, esclarecer aqui várias dúvidas dos amigos, inclusive essa sobre que o AliExpress não vai mais cobrar essa taxa aí nas suas compras, apesar da lei que criou o Remessa Conforme. Vamos esclarecer nesse vídeo de forma rápida, aqui direto sobre todos esses temas, sobre a composição do frete, dos impostos, as taxas, quais as dicas e o que o AliExpress está fazendo para que realmente você não pague nenhuma dessas taxas quando comprar no site deles. Vamos de cara aí a primeira questão, o AliExpress não vai de forma alguma cobrar essa taxa de vocês, usuários de nós compradores, não é bem assim. A lei colocou a vigência aí da nova forma de importação a partir de hoje, 1º de agosto, porém não é instantânea, não é automático. Você tem ali a lei que diz que a partir de 1º de agosto, os sites que aderirem ao Remessa Conforme, implantarem no seu sistema, vão gozar de supostos benefícios como uma isenção de até 50 dólares para o Imposto Federal. Primeira dúvida aqui que muita gente já perguntou, inclusive no vídeo aí anterior, esse 50 dólares está incluído, valor do produto e frete, fique bem claro, não tinha nem dúvida de perguntar isso. A isenção, o Imposto de Importação de 50 dólares, produto com frete, produto pode estar 49,99, um frete, um dólar e somou 50, é ou dois. Sou 25 de frete, 25 do produto, somou 50, é ou dois. Passou disso, perdeu a isenção. Então, está incluído produto e frete é a primeira questão. Como eu disse, até o offsite colocar lá, implantar um novo sistema na hora de você comprar, que vai aparecer lá o valor do produto, já com o Imposto de Importação de 60%, já com o ICMS de 17%, até lá vai valer como você estava comprando antigamente. Praticamente uma loteria desde janeiro de 2023. A gente comprava, pagava o valor que está no site, os vendedores mandavam, muitas mercadorias, pelo menos no meu caso, a maioria não era tributada, de 100, de 100 compras praticamente esse ano, foi tributada em 3 ou 4 agora. Duas baterias, como eu disse aqui, dessas aqui, LivePel 4, de 100 amperes, bateria que a gente pagou 450 reais, o frete foi 70 reais, em duas unidades. De, comprei um lote de 8, depois comprei mais 8, 16, já recebi 12 unidades, das 12, duas unidades taxadas. Aí o povo, ah, mas eu comprei coisinha pequena e foi taxado mais caro, veja, BMS, dale, chegou agora. Paguei uma taxinha nela, quanto? Essa BMS com o frete, com tudo, foi 299, a taxa, 28 reais. Não tem muito um padrão. As baterias, porque foi essa taxa baixa, como eu já fiz vídeo aqui no canal, as caixinhas, esse vendedor aqui, a Kingo, ela manda as baterias individualmente. Na declaração lá na caixa, tem 25 dólares do produto, mais 4 e pouco do frete, 29. Eles taxaram 60% em cima de 29 dólares, foi o que a gente pagou. E a maioria, não vi ninguém dizendo que está recebendo uma taxação maior do que isso, nessas baterias. Essa é uma das questões. Sobre o cálculo, não é, como eu disse, não é simples, não é simplesmente pegar o valor, ah, 10 dólares até 50 dólares. Está isento, isento de imposto de importação. Esse SMS vai pagar. Ah, tem a taxa do correio. Na lei não diz isso. Pode ter uma regulamentação depois da receita disso, daquele junto ao correio. Tanto é que nessas 3 ou 4 mercadorias que fomos aqui tributados, não teve nenhuma de postal de 15 reais, não teve nada disso de correio, não. Também, por enquanto, uma falácia. Muita gente fala, ah, tem a taxa, esqueceu da taxa de correio. Aqui não teve nenhuma. Esse ano, na verdade, as tributações do ano todo, não teve nenhuma taxa de postal de nada. Só, no caso aqui, do imposto de importação em cima da mercadoria. O ICMS, alguns estados, há muito tempo, não deixam passar nada sem ICMS. Aqui, nada. Pode ser agora, com a nova tributação, mas até agora, nada de ICMS. Pronto. E o que é que a lei express está fazendo para se livrar realmente dessa taxa aí? O que é que eles estão investindo? Uma prática que já era antes dessa remessa conforme, já estava acontecendo e a gente já alertava. Que era um meio que eu comprava aí os meus produtos maiores. O que eram os meus produtos maiores? Grandes inversores, material mais pesado. Porque a tributação nessas coisas grandes é bem maior. E o que é que eles começaram a fazer? Stock no Brasil. Começaram a colocar os aparelhos aqui. Vinham aí, eles mesmo importavam, pagavam os impostos. Santo, cobravam um pouco mais caro por esses produtos aqui no Brasil. E a gente não pagar velho é despachado do Brasil para o Brasil. Não é uma importação. E, pelas notícias que a gente recebeu, eles vão investir massivamente, pelo menos assim, muitas lojas em depósitos no Brasil. E vai vender como se fosse um shopping que tem aí os vendedores brasileiros. E tem as compras internacionais. E os estoques no Brasil, como não vai ser uma importação, porque o produto já foi aí passado por toda a alfândega, antes já foi pagou algum tributo, eles já conseguiram passar em grandes quantidades. E está nesse estoque, então você já vai pagar o valor como se fosse local. Isso as informações que estão chegando para a gente. Até porque a legislação de importação vai fazer você pagar o imposto que já está no Brasil, que já passou por todo o processo, que já foi, como disse, desembaraçado anteriormente. Não vai precisar de um novo desembaraço. Essa é uma grande estratégia em que eu estou apostando muito que dê certo. Porque é muito bom para a gente ter os grandes inversores, como já está tendo aí, estoque no Brasil, que a gente não vai pagar. E outras coisas que venham mais aí, baterias, os vendedores. Tomara que a Arquimbo monta o seu depósito aqui novamente para o Brasil para mandar e aí passar muita coisa. Vai ser a estratégia do AliExpress para realmente não pagar essa taxa dos estoques no Brasil. Enquanto isso, a lei não é boa. Ninguém é a favor de taxa aqui. Digo, ah, você explica uma coisa aqui. Traz a lei. Explica o povo. Ah, está defendendo. Está passando pano. Nem um pouco. Pelo contrário. Não gosto de taxa. Não quero pagar nada. Se eu queria só pagar o produto, se me desse 50% de desconto, melhor ainda. Se quisesse me dar de graça, melhor ainda. Quem quiser me mandar de graça aqui, eu aceito. Não quero pagar nada, não. Mas se tem, se eu quero comprar um negócio e tem que pagar, infelizmente, foi uma escolha. Agora tem que pagar as consequências. Todos nós. Então, não tem o que fazer. Tenho que explicar como é que vai ser. Por enquanto, não é que o Aliexpress não vai taxar, não vai obedecer o remessa conforme. Mas quem não aderiu, não vai ser tributado na fonte, ali, direto no site, na hora que você pagar o cartão. Vai ser depois. Vai para um canal de importação mais lento. Provavelmente vai chegar lá, os fiscais vão dizer, olha, no começo principalmente, olha, vai taxar. Não vem não, não está no canal vermelho. Agora, se ocorreu o que estão fazendo aqui, quer pegar a caixinha, a bateria, olha, 25 dólares, bota aí 60%, 25 dólares, beleza. Eu queria continuar aí no canal vermelho, dessa forma. Porque quando implantar no site, até 50 dólares, beleza, 67% é o que a gente tem que pagar mesmo. Mas 60, vai ficar mais caro. Se não tiver jeito, vai comprar, vamos. Mas, se puder comprar agora, por fora aí, do site, do jeito que está hoje, para mim, está melhor. Era o que eu queria falar. Ah, não, lembrei, mais uma coisinha. Que é um vídeo de conversa esclarecendo aí as dúvidas dos amigos. Às vezes, o pessoal me pergunta, tá, Silvio, essa bateria aqui, por que não tem um frete grátis, homem? Veja, você chega em um monte de loja de bateria Lifepel 4. Primeiro, um monte de bateria reusada, recondicionada, de péssima qualidade. Um monte aí nem envia, dá golpe no povo. Aí, bota lá, bateria, 400 reais, frete grátis. O povo, frete grátis, frete grátis, 400 reais. Aí, você pega uma bateria, Calbeiro, da melhor qualidade. Uma empresa que está mandando de caixinha por caixinha, para que a gente evite os tributos. Mandando tudo certinho, dá um suporte. Aí, divide o frete. Bota o frete, 270, 270 do produto, mais 200, nas melhores. Ou, as de 88, 280 do produto, mais 100 do frete. Aí, o povo diz, sai frete caro. Meu amigo, vamos somar. Não está havendo o que é 200, mais 270, vai dar os 470, que é o preço. Mais barato, às vezes, do que uma célula porcaria, que aqueles vendedores nem mandam. Nem o mesmo preço. Tem que somar. Só a bateria, 490. Bateria, mais o frete. Ah, 280, mais 200, 480. É mais barato do que 490. Ou é o mesmo preço. Não muda nada. Não se engane com o nome frete grátis. Se engana, ou se engana, não. Entenda o valor total, final do produto, para saber quanto é que você está pagando. Isso é que é importante. Aí, você olha lá e vê. Pega o combo. Aí, o combo, as baterias. Ah, deu 800 reais o preço da bateria. Mais 600 do frete. Não é 600 do frete. É porque foi dividido. Some tudo e divida por 4, que você vai ter o preço individual da célula. Eu estou falando para qualquer produto. Pode ser bateria, pode ser qualquer coisa. Esse negócio de frete grátis, o que vale é o valor total do produto. Ou você prefere pagar 550 frete grátis, do que pagar 470 tendo no dividido. Dividido. Pescar com raiva. Metade do frete e metade do produto. Me responda aí. Pois é, pessoal. Mais dúvidas, vou anotando aqui para trazer em forma de conversa aí para vocês. Espero que tenha ajudado. Tchau. Tchau. Tchau.